Será que existem multas de trânsito de radares e de outros equipamentos de fiscalização eletrônica engordando aí os cofres de empresas privadas que prestam serviços para a administração pública? O projeto de lei do Senado Federal propõe acabar com qualquer tipo de contrato que possa estabelecer remuneração com base em percentuais sobre multas aplicadas por esses equipamentos. Para você entender tudo relacionado a esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à segurança no trânsito e principalmente a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Caso já acompanhe nosso conteúdo, já goste dos vídeos que a gente faz aqui, eu te convido a me seguir lá no Instagram para conteúdos adicionais. O nosso Instagram é arroba manualdotransito. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro, como eu falei na abertura, que este canal aqui e não só o canal, mas a minha atuação profissional foi sempre visando a segurança no trânsito. É inegável que equipamentos que fiscalizam de forma eletrônica, principalmente no contexto de velocidade, salvam vidas no Brasil todo. Agora, esses equipamentos servem para coibir que as pessoas cometam a infração. Jamais devem ser utilizados como uma forma de pegadinha, de estar ali escondido. Portanto, se uma empresa vai ser remunerada com base no percentual das multas que forem aplicadas, é óbvio que a gente já pode desconfiar que existe ali um indício de possíveis irregularidades. Mas como eu falei, um projeto de lei pretende acabar com isso. Eu preciso te dizer o seguinte, o Código de Trânsito prevê as infrações relacionadas a excesso de velocidade estão previstas no artigo 218. Olha só. Artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil. Então, perceba aí, medida por instrumento ou equipamento hábil. Em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias, aí existem três infrações. Se você quiser conhecê-las, basta aguardar o finalzinho desse vídeo aqui, porque eu vou colocar do lado outras informações relacionadas à velocidade. Mas é muito importante entender que toda fiscalização de excesso de velocidade tem que ser feita por equipamento que faça essa medição. Portanto, imagine que tem ali uma viatura da fiscalização de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, já no limite de velocidade da via. A velocidade da via, vamos supor, é 80 km por hora e no velocímetro da viatura está marcando 80 km por hora. Passa um carro, uma moto, ao lado, excedendo aquela velocidade de 80 km por hora. Por mais que esteja óbvio que ele está acima da velocidade, a fiscalização não tem como autuar, não pode autuar, com base na percepção do excesso de velocidade, sem que haja um equipamento de fiscalização efetivamente verificando a velocidade que aquele condutor está transitando. Mesmo com essa previsão do Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 218, é necessário que haja uma regulamentação dizendo quais são os tipos de equipamento, como é feita essa medição, quais são os critérios de instalação de tais equipamentos. E essa regulamentação começou desde 2002 pela Resolução 141, foi revogada pela 146 em 2003, posteriormente foi revogada novamente em 2011 pela 396, e desde 2020 estamos sob a regulamentação da Resolução 798. Mas tem um fato que é interessante. A primeira das resoluções, a 141, que é lá de 2002, ela dizia uma coisa específica. Dá uma olhadinha aí. Ela trazia no artigo 19 que o comprovante de infração em que se refere a esta resolução, emitido por aparelho, por equipamento ou por qualquer outro meio tecnológico, se disponibilizado ao órgão ou entidade de trânsito em virtude de contrato celebrado com terceiros, com cláusula que estabeleça remuneração com base em percentual ou na quantidade das multas aplicadas, não poderá servir para imposição de penalidade, devendo somente ser utilizado para auxiliar a gestão do trânsito. Portanto, a primeira resolução já deixava taxativo que isso remunerar com base em percentuais era proibido, só se fosse para fins estatísticos, por exemplo. Só que depois que a 141 foi revogada pela 146, isso não voltou a aparecer. Na 396, isso também não aparecia e também na atual não aparece. Portanto, não existe mais essa previsão, esse impedimento da cobrança por percentual das multas aplicadas por esses equipamentos. É bem verdade que o CONTRAN não tem competência para tratar de contratos estabelecidos da administração pública com terceiros. Mas o projeto de lei que eu falei no início do vídeo, ele é, sim, muito bem-vindo porque veda qualquer tentativa de órgãos de trânsito quererem vincular a quantidade de multas pela remuneração da empresa. Isso é muito suspeito se isso acontecer. Se isso acontece atualmente, eu realmente não sei. Mas olha só o que diz o projeto de lei e, caso seja aprovado, se existir, tem que ser eliminado imediatamente. Olha aí. O projeto de lei, não está aqui o número, mas é o 2721, e ele acrescenta o artigo 320B no Código de Trânsito, que seria a seguinte redação. É vedado remunerar empresas prestadoras de serviços de instalação e manutenção de equipamentos de fiscalização eletrônica com base em percentual sobre o número de multas de trânsito aplicadas ou sobre a receita arrecadada com as referidas multas. Portanto, agora sim, com esse projeto de lei sendo aprovado, de fato, não ficaria mais nenhum impedimento para que essa regra se torne clara. Fiscalização deve ser feita para a proteção da vida, jamais para fins de arrecadação com base em percentuais, porque aí o objetivo seria muito claro arrecadar, arrecadar, arrecadar. Se você gosta desse tipo de assunto, eu estou deixando aqui do lado outros vídeos relacionados à fiscalização de velocidade que, com certeza, muita gente não tem conhecimento. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.